As relações é que retira deste jogo, sobretudo também desses minutos finais em que o Braga acaba por permitir o empate. O que é que falou por fazer a diferença para não conseguir levar daqui de três pontos? Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Precisamente isso, o facto de termos sofrido a quatro minutos do fim, portanto já depois dos noventa, acaba por nos retirar a possibilidade de, hoje, como queríamos, confirmar o terceiro lugar. No entanto, valorizar aquilo que foi a entrega, o empenho dos jogadores, valorizar aquilo que foi a nossa ambição para podermos, hoje, aqui, vir, ganhar o jogo. Não o conseguindo, sabemos que temos o próximo jogo em casa, frente ao Passos Ferreira, determinante, para que possamos, aí sim, então, fechar estas contas e conseguimos atingir o objetivo do terceiro lugar. Próxima pergunta. Boa noite, Matheus Menor, você reparei que, durante o jogo, tanto o senhor quanto a comissão, ficou muito nervosa com a arbitragem. Você acha que, de alguma maneira, isso pode ter apetado até os jogadores em campo, que permite um gol tão perto do fim da partida? Não. Próxima pergunta. Não achou? Obrigado. Tá, valeu. Vamos lá. Aqui, aqui. Boa tarde, ministro, não achou que não o jogo. Antes de mais nada, por contar, se sabe qual é a tipo de gravidade da lesão do Sequeira, e, ao mesmo tempo, isso preocupa para a final da educação de Portugal, já a pensar nesse jogo? Não, eu não estou a pensar na final da educação de Portugal, estou a pensar naquilo que foi, nesta altura, poder analisar aquilo que ficou para trás, relativamente a este jogo, é neste momento que nós nos concentramos, poder perceber aquilo que podíamos ter feito mais, aquilo que não deveríamos ter permitido a precisar fazer. Portanto, esta análise é muito relativa àquilo que é o jogo em si, portanto, teremos agora a oportunidade de pensar na próxima semana sobre o Passos Ferreira, portanto, passo a passo, cada um dos jogos com a valorização que deve ter, e, portanto, tentar recuperar os jogadores que hoje o Sequeira, que a jogar de início, sentiu-se indisposto no aquecimento e, portanto, ficou fora. Vamos esperar para perceber se temos recuperados todos aqueles jogadores, que temos uma série deles em momento de recuperação, para podermos contar com eles já à frente ou ao Passos Ferreira. Dóriga! 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 Dóriga!